Alô alô nação azulina, esse é o pagode do azulão Ô 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 Vou lá pra foguetes e bandeiras, e não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero sentar na numerada, eu vou lá que bancada pra sentir mais emoção. Porque meu time joga pra vencer, e o nome deles são vocês que vão dizer. Porque meu time joga pra vencer, e o nome deles são vocês que vão dizer. O ZFCA!